Nesta segunda-feira, testemunhas do caso serão ouvidas na sede da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher Adeã. Familiares da vítima também devem prestar depoimento. A Polícia Civil busca traçar um perfil da relação entre a adolescente Geovana de Souza Silva, de 16 anos, com o marido apontado como o principal suspeito do feminicídio. Geovana foi morta com um golpe de faca em via pública. O feminicídio aconteceu na madrugada do último sábado na Travessa Beija-Flor, no bairro Areal, região do segundo distrito da cidade. A adolescente Geovana Souza da Silva, de 16 anos, foi assassinada com uma facada desferida pelo marido. Após o feminicídio, o autor do crime fugiu. De acordo com testemunhas, antes do crime, houve uma discussão acirrada entre o casal. Foi neste momento que o acusado sacou uma faca e desferiu um golpe fatal na vítima. Ainda no sábado, a polícia realizou buscas na tentativa de localizar o suspeito do crime. Mas o marido de Geovana não foi encontrado. Ainda no sábado, a polícia realizou buscas na tentativa de localizar o suspeito do crime. Ainda no sábado, a polícia realizou buscas na tentativa de localizar o suspeito do crime. Ainda no sábado, a polícia realizou buscas na tentativa de localizar o suspeito do crime. Ainda no sábado, a polícia realizou buscas na tentativa de localizar o suspeito do crime.